Dá tempo aqui, meu diretor? Oi, Nico, boa tarde. Manda um abraço para as minhas amigas Vanessa, Vilene, Keila, Rose e Mônica do Plano 2. Ou ela não escutou da outra vez que eu mandei, não? Ah, então eu vou repetir pra elas. Adoro você. Você é o melhor apresentador da região. Adoro o seu programa. Eu sou a Rita e moro no Jardim do Trevo. Balança, Nico! Ah, eu mandei até um balança pra você no Trevo. Eita, você não escutou. Oxi. Próxima. Olá, Nico, um abraço. O balanço geral sem você é como uma garapa sem um pastel. O que é isso? Que conversa é essa? Parece o Niquim, né? Ele, o País? Você é mil! Pastel com garapa é bom, hein? Nico, manda um abraço pra Luiz Carlos. O Maus Aniel, Luiz Otávio e pra mim, Júnior César, o gatão da Ilha Brava. O gatão da Ilha Brava. Ah, meu Deus do céu. Um abraço pro Luiz Carlos, o Maus Aniel, Luiz Otávio e pra mim, Júnior César, o gatão da Ilha Brava. Nico, você é mil. Gatão da... Alô, gatão da Ilha Brava!